Vocês aqui vêm pra cá sempre que horas a que horas? De noite, de tarde, de manhã... De noite? Mas que horas de noite, mais ou menos? De noite assim, dez horas. É? Que mais? Aí fica até que horas? Sete horas, seis horas, cinco horas. Ah tá, fica das sete às dez. E de dia vocês ficam também? Ficam, nove horas. Até de... Quatro horas, doze horas. É, vai pra praia? É. Você gosta de ir pra praia? Eu gosto. Vocês gostam de brincar? Sim. Vocês brincam normalmente nesse espaço aqui, nessa ciclovia aqui, é? É. Passa muita bicicleta? Passa, ela que foi atropelada, ó. Foi atropelada? Passa muito carro? Na moto? Isso aqui, ó. Vocês não tem medo não de ser atropelado? Aqui, ó. Ah, ele foi atropelado. E vocês não tem medo não de serem atropelados? Não. Tem não? Não tem medo? Vocês não tem medo, né? Nem de um ônibusão desse pegar vocês, né? E aí, você, rapaz? Eu? O que você quer fazer quando você crescer? Eu só quero ir, né? Hã? O que você quer fazer quando crescer? A porta é ser trabalhada de ambulância, né? De ambulância, é? Pra salvar as pessoas. É. Seus pais trabalham? Hã? Seus pais trabalham? Trabalho. Seu pai e sua mãe fazem o quê? Minha mãe trabalha de restaurante, meu pai trabalha de carroceiro. De o quê? Carroceiro. Carroceiro. E você? Você, seus pais trabalham? Trabalho. Minha mãe trabalha de restaurante, meu pai trabalha de lá pra cá. E aí, você vai dormir bebendo água? Já tô pegando aqui, você bebendo água, Luziane. Você sonha ser a prefeita da Fortaleza, igual a prefeita? Tu quer ser? Luziane, me conta aí, seus pais trabalham? Trabalho. Eles fazem o quê? Minha mãe trabalha... É ladrona a mãe dela? Ela é. Por que a tua mãe faz? Tirou... É sim. Conta, conta. A Luziana é vereadora. Ah, é a prefeita ladrona? É. Porque ela disse que ia fazer essas casas que nós aqui do Trígio e não fez. Ah, ela disse que ia fazer? Nem o Moroni? Nem o Moroni. Os dois prometeram? Foi. Foi mesmo? E onde é que você viu isso? Hã? Onde é que você viu isso que eles prometeram? Aí, ó, que eles vinha passando a vela, que ela está com aquele corralês. Ah, aqueles dois carros. Ah, é? Um pra cada um aí, ó. Aí, ó. Você sempre dá doces pra eles? Eles têm vergonha. Olha aí, ó. Tem gente que dá doce, dá coisa pra vocês, porque sabem que vocês não se drogam, né? Pra cada um. Seus pais trabalham também, Luziana? É? Todos trabalham aqui, né? Sim. Que bom. Pois, pessoal, boa diversão aí nessa tarde. Bom faturamento pra vocês, tá? Espero que vocês cresçam estudando e trabalhando. E ganhando muito dinheiro. Vocês já ganham muito dinheiro quando criança. Imagine quando crescerem, né? Tomaram a carroça do meu pai. Aí ele agotava sem nada. É, mas eles tomaram como? A prefeitura tomou. Por quê? Porque não podia. Onde é que carroça de quê que tem o seu pai? Carroça de empurrar e ferro vai assim de arrumar. Por quê que eles tomaram? Não sei. Porque o pai dele passava no meio da rua, as pessoas pegavam as folhacinhas e eles não gostaram. Foi. Mas a polícia, aconteceu alguma coisa com a polícia? Não. Não, né? Foi a prefeitura que pegou? Não. Como é que a prefeitura pegou isso, gente? Pegou isso. Mas quem da prefeitura? Fiscal? Não foi. Foi mesmo? Aí seu pai agora tá sem poder ter um trabalho. Não. Nem ele, nem minha tia Paula. Nem eu. E vem cá. E seu pai mora aí no... Meu pai mora lá na Barra do Ceará. Ah, vocês não moram aqui, não? Não moram. Sua mãe que mora aqui. Minha mãe, minha avó, minha família e minha tia moram aqui. Só meu pai e meu pai. Ah, seu pai mora na Barra do Ceará. Entendi. Porque eu já ia procurar seu pai pra conversar com ele. Depois, pessoal, não vou mais incomodar. Bons chocolates pra vocês. Boa tarde de domingo, tá bom? Uhum. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.